Boa tarde, meus amigos e seguidores do canal. Boa tarde, meus amigos e seguidores do canal. Eu sou o Sentence Repeater, Daniel, do Brasil. Hoje nós falaremos de um assunto importantíssimo que é sobre o aeroporto, desde quando se pega o táxi até a hora que você desce do avião. E está na sequência, de acordo com os slides. Enjoy it! Let's go! English and Portuguese, English and Portuguese, Airport Sentences, Sentenças de Aeroporto, Airport Sentences, Sentenças de Aeroporto. Para um melhor aprendizado. For better learning. Repita duas vezes as sentenças em inglês, depois do professor. Repeat twice the English sentence right after the teacher. Listen three times. Ouça três vezes. They are going to travel by plane. They are going to travel by plane. Eles vão viajar de avião. They are going to travel by plane. They are packing their bags. They are packing their bags. Eles estão arrumando as suas malas. Can you drop us off near the entrance? Can you drop us off near the entrance? Você pode nos deixar perto da entrada? Can you drop us off near the entrance? Let's go to the check-in counter. Let's go to the check-in counter. Vamos para o balcão de check-in. Let's go to the check-in counter. I need to get my boarding pass. I need to get my boarding pass. Eu preciso pegar meu cartão de embarque. I need to get my boarding pass. Can I see your airplane ticket, please? Can I see your airplane ticket, please? Posso ver sua passagem de avião, por favor? Can I see your airplane ticket, please? Quantas malas vão ser checadas? Quantas malas vão ser checadas? Você pode colocá-los na balança? Can you put them on the scale? Quantas malas de mão você está levando com você? Here are your boarding passes. Here are your boarding passes. Aqui estão seus cartões de embarque. Here are your boarding passes. You will be boarding at gate situ. You will be boarding at gate situ. Você vai embarcar no portão C2. You will be boarding at gate situ. They are going through security now. They are going through security now. Eles estão passando pela segurança agora. They are going through security now. Empty your pockets and put the contents in the tray. Empty your pockets and put the contents in the tray. Esvazie os bolsos e coloque os objetos dentro da bandeja. Empty your pockets and put the contents in the tray. This is the X-ray machine. This is the X-ray machine. Esta é a máquina de raio-x. This is the X-ray machine. We have to step through the scanner. We have to step through the scanner. You need to go to your boarding gate. You need to go to your boarding gate. Você precisa ir para o seu portão de embarque. You need to go to your boarding gate. Let's take the escalator. Let's take the escalator. Vamos pegar a escada rolante. Let's take the escalator. Nós estamos esperando pelo anúncio do embarque. Nós estamos esperando pelo anúncio do embarque. Bem-vindos a bordo. Eu espero que vocês gostem de voar conosco hoje. Bem-vindos a bordo. Eu espero que vocês tenham gostado de voar conosco hoje. Aqui estão seus assentos. Aqui estão seus assentos. Aqui estão seus assentos. Você pode colocar suas malas no compartimento superior. Você pode colocar suas malas no compartimento superior. Mr. John is sitting in the aisle seat. Mr. John is sitting in the aisle seat. O senhor João está sentado no assento do corredor? Mr. John is sitting in the aisle seat. Peter is sitting in the window seat. Pedro está sentado no assento da janela. David está sentado no assento da janela. David está sentado no assento do meio. David is sitting in the middle seat. Can I sit by the window? Posso sentar próximo à janela? Can I sit by the window? Vamos trocar de assentos? Por favor, apertem os cintos. The plane is going to take off soon. O avião vai decolar em breve? The plane is going to take off soon. Olha, nós estamos voando. Agora é seguro desapertar os cintos de segurança. O que você gostaria para a sua refeição a bordo? What would you like for your in-flight meal? Nós temos frango, arroz ou macarrão? We have chicken, rice or pasta. I worked all day long. I worked all day long. Eu trabalhei o dia todo. We would like chicken and rice, please. We would like chicken and rice, please. Nós gostaríamos de frango e arroz, por favor. Would you like anything to drink with that? Would you like anything to drink with that? Você gostaria de alguma coisa para beber com isso? Would you like anything to drink with that? Yes, I'll have a glass of orange juice, please. Yes, I'll have a glass of orange juice, please. Sim, eu vou querer um copo de suco de laranja, por favor. Yes, I'll have a glass of orange juice, please. This is your captain speaking. We are about to land. This is your captain speaking. We are about to land. Este é o capitão falando. Nós estamos prestes a pousar. This is your captain speaking. We are about to land. So, please, fasten your seatbelts. So, please, fasten your seatbelts. Então, por favor, apertem os cintos. So, please, fasten your seatbelts. Are you going to the hotel now? 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 We need to get our baggage. We need to get our baggage. We need to get our baggage. Nós precisamos buscar nossas bagagens. We need to get our baggage. Do you want to hope, Jamie? Whatever that goes into a car school you said. Debate Bom, meus amigos e seguidores do canal. Espero que vocês tenham gostado dessas 43 frases relacionadas ao aeroporto. Desde quando você pega o táxi até a hora de você descer do avião. Se esse vídeo ajudou você um pouquinho a aprender inglês, não esqueça de dar o seu like, de fazer comentários na sessão comentários, de compartilhar este vídeo com seus amigos para que você possa ajudar e me incentivar a crescer o canal, a trazer mais conteúdos de inglês para você e assim ajudarmos um ao outro. E não se esqueça, se você ainda não é um subscriber, se você não é um seguidor do canal, por favor, se inscreva agora e vamos aproveitar todo esse conteúdo. Lembrando, Repetition!